Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao mini curso sobre redes sociais. Esse curso foi pensado e feito para você, que é jovem rural e quer entender o universo do marketing digital para empreender ou divulgar uma ação, atividade ou produto através das redes sociais. Meu nome é Meirani Lima, eu sou formada em rádio, TV e internet, sou sócia de uma produtora de vídeo, trabalho com produção de audiovisual e vou estar com você ao longo de todo esse curso. E como vai funcionar essa jornada? A gente vai dar uma visão geral sobre o marketing digital, traçar um panorama das principais redes sociais e detalhar o uso de três delas, Instagram, Facebook e WhatsApp. A ideia é que você aprenda a mexer nas redes sociais e consiga desenvolver estratégias de comunicação nas redes, seja divulgando seu negócio, sua atividade, sua arte, um produto ou fazendo uma venda. O curso vai ter uma série de vídeos em cinco módulos. No primeiro módulo, a gente vai ter um panorama geral sobre marketing digital e redes sociais. É uma parte mais teórica. No segundo módulo, vamos ver na teoria e na prática como mexer no Instagram. Live, IGTV, Reels, Stories, Destaques, Bill, todas as ferramentas do Insta. No módulo 3, é a vez do Facebook. Vamos aprender a criar a página e descobrir como utilizar o Face para fazer impulsionamento de post e gerenciar possíveis clientes. No módulo 4, vamos conversar sobre o WhatsApp. Com certeza é uma ferramenta que você já usa, mas será que usa da melhor maneira? Como ela pode ajudar no seu negócio? E por fim, no módulo 5, vamos dar algumas dicas práticas importantes para você, inclusive como produzir vídeos usando apenas o celular e o uso de alguns aplicativos que podem te ajudar na produção de conteúdo. E por falar em dica, deixa eu já te dar algumas. Assista aos vídeos do curso com calma, com o tempo. Não esqueça de anotar as coisas importantes e, se precisar, reveja os vídeos quantas vezes quiser. Então, vamos juntos nessa jornada? Ao final dela, eu tenho certeza que você vai arrasar nas redes sociais. Bom curso a todos e a todas!